Olá alunos do sétimo ano, sou o professor Antônio Russo de Geografia, estou aqui para passar o que nós teremos essa semana na aula de vocês de Geografia. O tema da aula é a formação do território brasileiro a partir do século XIX. A habilidade é a habilidade 14 do sétimo ano, que fala em identificar em registros históricos, geográficos, as formas de organização político, administrativa do Brasil em diferentes tempos e relacionar a criação do Estado de São Paulo. A unidade temática é o sujeito e o seu lugar no mundo, objeto de conhecimento, ideias e concepções sobre a formação territorial do Brasil. Beleza? Então espero vocês. Até lá. Legenda Adriana Zanotto